A saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camille, Hemingway, Luther King e o doutor Schweitzer já se tornaram lendas. A ciência da hereditariedade nasceu na Europa com Gregor Mendel. Desde então, o Nobel premiou vários geneticistas, em especial o americano Thomas Hunt Morgan, que interpretou as leis de Mendel e fundou a genética. E ainda James Watson e Francis Crick, que decifraram a estrutura do DNA. Gênios da genética Até recentemente, o mistério da reprodução e da hereditariedade desafiava os homens. Por que esta menina de cabelos louros se parece tão pouco com seus pais morenos? E por que seu irmãozinho ruivo não se parece com ninguém? Por que o encontro de um óvulo com o espermatozoide humano resulta sempre no aparecimento de um bebê humano? E nunca no de um pintinho ou no de uma borboleta. Na Idade Média, a natureza das sementes era tema de calorosas discussões. Seriam elas matéria, espírito ou energia? Acreditava-se que a reprodução era regida pelo diabo quando a mulher havia pecado. Em 1678, o holandês Loi Van Huck inventa o ancestral do microscópio. Ele observa nas sementes masculinas dos homens e dos animais uma multidão incalculável de animalculos que se agitam para todos os lados. Na época, acreditava-se que o ser humano existia em miniatura nas sementes, que ele já estaria formado, porém bem pequenino. Um homúnculo enroscado sobre si mesmo, como se fosse um feto microscópico. Este ser em miniatura conteria todos os seus descendentes, cada vez menores, encaixados uns nos outros, como bonecas russas. É a teoria da pré-formação. No início do século XIX, os progressos da microscopia vão revelar que estes animálculos são células sexuais masculinas, ou espermatozoides, e que todo ser vivo é formado por células. Em 1840, observa-se pela primeira vez uma fecundação, a das algas de água doce. Uma célula sexual masculina penetra numa célula sexual feminina. É a prova de que os dois pais estão envolvidos na formação do embrião dos organismos vivos. Mas o que contém as células sexuais para gerar um animal, um ser humano ou uma planta? Os trabalhos de um precursor europeu, o tcheco Gregor Mendel, vão trazer um início de resposta. No mosteiro de São Tomás, na Morávia, Frei Gregor, responsável pelo Jardim Experimental, cultiva variedades de ervilhas. Ele pesquisa as leis que regem os cruzamentos para melhorar a produção agrícola. Durante 11 anos, de 1854 a 1865, ele vai recensear 28 mil mudas, frutos de centenas de cruzamentos. Cada linhagem de ervilhas produz flores de cores e formas diferentes. Mendel cruza duas linhagens puras de ervilhas, uma de flores vermelhas e a outra de flores brancas. Ele obtém uma primeira geração em que todas as flores são vermelhas, mas na segunda geração ele encontra flores brancas na proporção de um quarto. Por que um quarto? Ele parte da hipótese de que as características do macho, assim como as da fêmea, se transmitem à geração seguinte. No primeiro cruzamento, cada flor herdou as duas características, o vermelho e o branco. Mas como o vermelho é dominante, ele prevalece sobre o branco, dito recessivo, e todas as flores saem vermelhas. No segundo cruzamento, são possíveis quatro associações, vermelho-vermelho, branco-vermelho, vermelho-branco ou branco-branco. Sendo o branco recessivo, todas as flores serão vermelhas, menos as que tiverem herdado as duas características brancas. Assim, em três quartos das mudas terão flores vermelhas e apenas um quarto terá flores brancas. No dia 8 de fevereiro de 1865, Mendel comunica suas experiências durante uma palestra para a Sociedade de Agricultura de Morávia. Mas ninguém se manifesta. Ele jamais será reconhecido em vida. Em janeiro de 1884, Frei Gregor morre aos 61 anos, após haver dito... Meu dia ainda chegará. Na época de Mendel, a célula é a grande estrela da biologia. Em 1888, é descoberto seu núcleo, que passa a ser o centro das atenções. No interior do núcleo, identifica-se um emaranhado de filamentos chamados cromossomos, do grego cromos, que significa cor. Os cromossomos das células sexuais masculinas e femininas logo irão apaixonar os pesquisadores. Em 1905, descobre-se que um dos cromossomos do espermatozoide tem ou a forma de X ou a forma de Y, ao passo que no óvulo ele tem sempre a forma de X. Portanto, é o cromossomo do espermatozoide que determina o sexo da criança. Imaginava-se, então, que todas as características hereditárias seriam determinadas por fatores situados nos cromossomos, fatores que, em 1909, foram chamados de genes. Mas ainda faltavam provas. É o biólogo americano Thomas Hunt Morgan que vai encarar o desafio. Morgan nasce no dia 25 de setembro de 1866, no Kentucky, ao fim da Guerra de Secessão, em que seu pai lutou no exército sulista. Sua família é abastada e ele é o primogênito de três filhos. Aos 10 anos, ele percorre as montanhas das redondezas e já coleciona ovos de pássaros e fósseis. Aos 20 anos, escreve várias dissertações sobre os embriões das aranhas do mar e dos peixes. Desde o início de sua carreira universitária, ele passa as férias na Estação Zoológica de Nápoles, na época, o laboratório pioneiro em biologia marinha. Morgan logo se torna especialista em embriologia, a ciência do desenvolvimento do organismo. Em 1904, Morgan, com 38 anos, se casa com uma de suas alunas, Miss Lillian Bolgan-Sampson. Ela adere aos trabalhos do marido e vai participar ativamente das suas descobertas. No mesmo ano, os dois vão para a Universidade de Columbia, em Nova York. Morgan trabalha a princípio com os roedores, mamíferos que se reproduzem muito devagar e são sensíveis às infecções. Certo dia, um colega do laboratório vizinho lhe fala sobre as virtudes da mosca do vinagre, da família das drosófilas. A fêmea vive cerca de 90 dias e produz mil ovos. Os núcleos de suas células contêm apenas quatro pares de cromossomos gigantescos. É o material ideal para estudo. Além disso, existem mais de 400 variedades de drosófilas, cada uma com características totalmente diferentes e de fácil identificação, como a cor dos olhos ou o tamanho das asas. Na Universidade de Columbia, Morgan e seus alunos trabalham com muita cooperação, numa atmosfera de criatividade, entusiasmo, de generosidade e abertura de espírito, sempre com senso crítico. As ideias novas são discutidas livremente pelo grupo, a ponto de se esquecer quem as teve primeiro. O que só faz acelerar o trabalho. Em alguns anos, esclarecem os fundamentos da hereditariedade e criam uma nova ciência, a genética. Seu laboratório torna-se famoso no mundo inteiro. É chamado de Câmara das Moscas. Morgan e sua equipe realizam casamentos programados entre as moscas. O trabalho é muito delicado. É preciso ter o cuidado de separar, desde o nascimento, as fêmeas de seus pais, que poderiam fecundá-las, alterando assim os resultados. No amanhã de 1910, surge um mutante. É o macho de olhos brancos, quando, habitualmente, eles têm olhos vermelhos. Morgan cruza este macho de olhos brancos com uma fêmea de olhos vermelhos. Todos os descendentes têm olhos vermelhos. O gene vermelho da mãe é, portanto, dominante. Mas, se, ao contrário, ele cruzar um dos machos de olhos vermelhos com uma fêmea de olhos brancos, oriunda de outra classe pura, os descendentes fêmeas terão todos os olhos vermelhos, enquanto os machos terão todos os olhos brancos. Se a característica olhos brancos, que é recessiva, estiver nos dois cromossomos X da mãe, fica tudo explicado. As fêmeas herdam um X dominante olhos vermelhos do pai e um X recessivo olhos brancos da mãe. Elas terão forçosamente olhos vermelhos. Quanto aos machos, eles herdam também os X olhos brancos da mãe. Mas o Y que eles recebem do pai não contém genes que possam nominá-lo. Por conseguinte, todos têm olhos brancos. Morgan faz um paralelo com uma anomalia da visão das cores no homem, o daltonismo. Da união de uma mulher daltônica e de um homem com visão normal, nascem meninas com visão normal e meninos todos daltônicos. É o mesmo fenômeno? O gene do daltonismo é um gene recessivo do cromossomo X. Com suas descobertas, Morgan estendeu as leis de Mendel a todos os seres vivos. Durante 20 anos, Morgan e sua equipe vão cruzar centenas de milhares de moscas. Este trabalho de fôlego vai permitir que estabeleçam mapas genéticos e que posicionem os genes nos cromossomos em uma ordem definida. Certo dia, um colega seu, Herman Miller, expõe as moscas aos raios-x. Surpresa! As moscas geram descendentes com características totalmente desconhecidas e imprevisíveis, mutantes que irão transmitir estas características para as futuras gerações. É a prova que faltava. Os genes têm uma estrutura química precisa, já que uma exposição aos raios-x consegue modificá-los. Em 1933, todos os biólogos aplaudem quando o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina é atribuído a Morgan por suas descobertas sobre a função dos cromossomos na transmissão da hereditariedade. Mas enquanto Morgan é premiado por haver demonstrado suas leis, a estátua de Gregor Mendel na Morávia é posta abaixo. Nessa época, na União Soviética e nos países do leste europeu, a situação dos geneticistas tornou-se dramática devido a um geneticista. Ou melhor, devido a um pseudo-geneticista, Theodor Lysenko, que, para demonstrar a universalidade das teses marxistas, confirma que a hereditariedade é influenciada pelo ambiente e pela sociedade. O termo genética é proibido nesses países e vários cientistas pagarão com a vida a recusa em politizar os cromossomos. Graças a Morgan e a sua equipe, sabe-se agora que existem genes situados nos cromossomos que são os portadores da hereditariedade. Mas qual é a sua natureza? Como eles armazenam a informação genética e como ela é transmitida? É a grande pergunta que se fazem os cientistas. Em 1941, a guerra dizima a Europa e leva grandes pesquisadores a se exilarem nos Estados Unidos. Entre eles, um físico alemão, o Max Delbruck, que foge do regime nazista. Em Nova Iorque, cria com o microbiólogo italiano Salvador Luria um grupo de pesquisa que chama de Grupo dos Fagos. Estão interessados em uma nova estrela da genética, uma bactéria que responde pelo nome de Escherichia coli, encontrada aos milhões em nossos intestinos. A famosa mosca drosófila fica provisoriamente relegada ao armário de acessórios. A bactéria Escherichia coli é uma célula única que possui um único cromossomo. Em algumas horas, milhões de indivíduos são gerados. E mais, ela é facilmente infectada pelos vírus bacteriófagos que se multiplicam rapidamente. Os vírus são 200 vezes menores do que seu hospedeiro. São constituídos por um ácido, o ácido desoxirribonucleico, DNA, e por proteínas. Já se sabia, na época, que o DNA e as proteínas são macromoléculas presentes nos cromossomos de várias espécies. O DNA é composto de milhões de pequenas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo apresenta três partes, uma molécula de açúcar, uma molécula de fosfato e uma molécula de base nitrogenada. Através do microscópio eletrônico, o grupo dos fagos faz uma descoberta capital que lhes valerá um Nobel. Eles veem um vírus injetando seu DNA através da parede da bactéria, enquanto seu invólucro permanece preso na superfície da bactéria e depois se desfaz. Em menos de meia hora, o fago mistura seu DNA e suas proteínas às de seu hospedeiro, e assim multiplica-se em várias centenas de exemplares idênticos a ele. A seguir, a célula explode e os vírus continuam a sua invasão do organismo. A experiência é perturbadora. O que permitiu que os vírus se reproduzissem? O DNA ou as proteínas? A maioria dos cientistas opta pelas proteínas, pois o DNA parece ter uma estrutura química simples demais para ser o portador da informação hereditária. Na Inglaterra, dois homens, um biólogo americano, James Watson, e um físico inglês, Francis Crick, vão conseguir decifrar este enigma pesquisando a estrutura do DNA. Watson nasceu no dia 6 de abril de 1928 em Chicago, nos Estados Unidos. Quando criança, comenta-se sua grande inteligência a ponto de participar na rádio de jogos para crianças prodígio. Em 1947, ele se torna aluno de Salvador Lúria, do Grupo dos Fagos. Seus ensinamentos cativam Watson, que se apaixona pela genética. O Grupo dos Fagos é composto, sobretudo, por biólogos. Mas, para compreender o DNA, faltam-lhes alguns conhecimentos de química. Em 1951, Watson, jovem e brilhante pesquisador, é enviado a Copenhagen para estudar com os melhores químicos da época. Ele está com 23 anos. No ano seguinte, ele é convidado para um congresso de química em Nápoles. Nesse congresso, Morris Wilkes, um físico vindo de Londres, apresenta uma foto de difração dos raios-x do DNA. Watson se empolga de imediato. E se o segredo da hereditariedade pudesse ser revelado pela configuração espacial do DNA? A foto mostra uma estrutura regular ordenada. Deve-se poder decifrá-la para compreender como esta substância química se multiplica e define as características hereditárias. Watson consegue ser transferido para Cambridge, onde encontra um cientista brilhante cujo riso é contagiante. Francis Crick. Ele também é apaixonado pelo DNA e trabalha num laboratório onde se utilizam exatamente os métodos que permitiram realizar a foto vista em Nápoles. Este interesse comum cria uma forte ligação entre os dois homens. Francis Crick também é físico e, durante a Segunda Guerra, como a maioria dos cientistas ingleses, participou da guerra aperfeiçoando minas magnéticas. No fim da guerra, ele sente necessidade de dar um sentido à sua vida. Ele escreve... Durante a guerra, estima-se que minhas minas afundaram ou fizeram grandes estragos em mais de mil navios inimigos. Eu não queria passar o resto dos meus dias fabricando armas, mas o que poderia fazer? Sentia-me atraído pelo mistério da vida. É apaixonado pela ciência dos seres vivos e decide estudar biologia na Universidade de Cambridge. Quando conhece Watson, Crick está preparando sua tese de doutorado, mas seu espírito muito criativo fazia com que se distraísse muito do enfadonho trabalho. Crick fala assim sobre Watson. Logo descobrimos muitos pontos em comum. Na época, eu sabia muitas coisas sobre as proteínas e a difração dos raios-x. James sabia muito sobre os bacteriófagos e a genética da bactéria. No centro de suas conversas, a descoberta da estrutura das proteínas pelo americano Linus Pauling. Graças ao mesmo método de difração dos raios-x, esse extraordinário químico demonstra que as proteínas macromoléculas que constroem todos os elementos celulares possuem uma estrutura em hélice. Watson dirá... Pauling foi o primeiro a propor algo coerente quanto à estrutura de uma macromolécula biologicamente importante. Sabemos o que nos resta fazer, imitar Linus Pauling e vencê-lo em seu próprio terreno. O DNA também é uma macrocélula. Watson e Craig decidem imitar pólen e construir modelos na escala humana. Ou seja, DNAs de brinquedo que permitirão a visualização das configurações espaciais dos átomos e das moléculas para daí deduzir a sua organização. Para não seguir pistas falsas, é preciso ter fotos bem detalhadas da difração do DNA. Os negativos existem e encontram-se no laboratório de Morris Wilkins no King's College de Londres. Mas a colaboradora de Wilkins, Rosalind Franklin, que executa as fotos, é parcimoniosa na entrega. Meticulosa e perfeccionista, ela prefere esperar resultados satisfatórios antes de torná-los públicos. Como muitos pesquisadores da época, ela acredita que são as proteínas e não o DNA que é menos complexo, que contém o segredo da vida. Segundo Craig, ela também queria afirmar o seu conhecimento numa sociedade onde a posição das mulheres não era muito reconhecida. Um dos problemas de Rosalind com Morris vinha de uma suspeita dela, de que ele a considerava uma simples assistente e não uma pesquisadora de verdade. Acima de tudo, ela queria ser levada a sério como cientista. Felizmente, entre Morris Wilkins e Francis Crick as relações são excelentes. Wilkins, apesar de seu relacionamento tumultuado com Rosalind, entrega uma primeira série de fotos. Watson e Crick constroem um primeiro modelo que será um fracasso devido às lacunas químicas. Crick escreve, Nosso primeiro modelo é um desastre total. Pouco tempo depois, Wilkins fornece outras fotos que sugerem uma estrutura em hélice aparentemente composta de várias cadeias, talvez três, o que permite imaginar diversos modelos helicoidais. Mas, como cada foto sugere várias possibilidades, o trabalho fica difícil. James Watson e eu construímos modelos totalmente falsos. Aliás, Linus Pauling também na mesma época. À medida que o tempo passava, James e eu estávamos cada vez mais impacientes. Rosalind sempre fizera fotos do DNA que apresentavam grande ambiguidade. Pressionada por Wilkins e apesar de não ver a sua utilidade, Rosalind aceita fotografar o DNA hidratado. Resultado, a foto não tem equívocos. Watson está exultante. Logo que vi aquela imagem, meu queixo caiu e meu pulso se acelerou. A cruz negra dominante só podia vir de uma estrutura helicoidal. Aí tudo se acelera. Em poucos dias é construído um modelo. Eu tinha dado aos átomos posições que combinavam com as figuras de difração. A hélice resultante era de enrolamento destro e suas duas cadeias se moviam em direções opostas. Maurice Wilkins gostou de imediato. O DNA se apresenta como uma escada de corda trançada. As barras laterais são constituídas de moléculas de fosfato e de açúcar. Já os degraus resultam da combinação de quatro bases nitrogenadas, que de acordo com a sua sequência constituem os genes. No ato da divisão celular, a dupla hélice se divide em dois braços helicoidais, que irão captar da célula o açúcar, o fosfato e as bases. Duas novas hélices, filhas idênticas da primeira, se recompõem. O esquema de fabricação do organismo que se desdobrou pode ser transmitido à geração seguinte de células. Este modelo permite imaginar que os genes contêm a informação que possibilita a todas as células se reproduzirem de forma idêntica. Watson diz. Enfim, os genes deixaram de ser entidades misteriosas, cujo comportamento só podia ser observado por experiências e cruzamentos. O problema fundamental da reprodução da vida, que foi um enigma durante muitos anos, está de fato resolvido. A noite seguinte a estas descobertas é toda dedicada a comemorações no Pub Eagle, seu pub preferido. Watson tem só 25 anos de Crick, 37. Wilkins telefona de Londres. Seus resultados e os de Rosalind confirmam a hipótese da dupla hélice. Linus Pauling chega a Cambridge no dia 5 de abril e examina o modelo. Watson diz. Pauling afirmou que nós tínhamos encontrado a resposta. Rosalind e Maurice redigiram rapidamente suas conclusões para serem publicadas simultaneamente as nossas. O artigo é publicado no dia 25 de abril de 1953 na importante revista americana Nature. O acontecimento é aclamado por unanimidade como uma das maiores descobertas biológicas do século XX. Encontramos ouro tateando, mas na verdade era ouro que estávamos procurando. A descoberta vai lhes valer o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1962 juntamente com o Maurice Wilkins. Infelizmente, Rosalind Franklin morta de câncer não compartilha desta consagração. O Prêmio Nobel valeu a Crick tantas cartas que ele redigiu uma resposta padrão nestes termos desenvoltos. O Dr. Crick lamenta não poder aceitar seu amável convite para enviar um autógrafo. Cuide da sua doença. Aceite o título de Dr. Honoris Causa, carta a qual ele acrescenta a cruz elementar e a assinatura ilustre. Em 1965, os biólogos franceses François Jacob, Jacques Monod e André Woff recebem o prêmio pela resolução de um outro enigma. O modo de transmissão das informações contidas nos genes para todas as células do organismo. Em 1973, inventou-se o meio de recortar os genes e transferi-los para outro organismo. É a engenharia genética. Esta nova tecnologia permite transferir, por exemplo, o gene humano da insulina para bactérias que vão produzi-las em quantidade industrial. Mas ao realizar a fusão de pedaços de DNA, estamos violando as barreiras das espécies. Por exemplo, bactérias mortais resistentes a todos os antibióticos poderiam escapar dos laboratórios e contaminar a terra inteira. Longe dos cenários catástrofe, o projeto Hugo, cofinanciado pela União Europeia, tem por objetivo compor o mapa das centenas de milhares de genes que compõem um ser humano. Um trabalho colossal que vai permitir o aperfeiçoamento das novas terapias e o tratamento das doenças hereditárias até hoje incuráveis. Mas na genética não se pode esquecer a questão da ética. Se uma mutação for praticada num embrião, ela será transmitida a todas as gerações. futuras. O que está em jogo é o futuro da espécie humana. Dublado nos estúdios da Áudio News. O que está em jogo é o futuro? 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 Obrigado.